Mata do laço! Vamos lá para mais um vídeozinho rápido. É um vídeo de mais uma peça que chegou para o meu saco de escape. O Gonçalo da 431 Motorsport ligou-me e disse amigo, a tua panela do meio está uma lástima. A gente bate e aquilo chocalha por todos os lados, a panela está desfeita por dentro. Isto vai dar merda mais dia menos dia. Eu já tinha a panela final, aquela com barulho on e off, a panela de escape da Varex. Eu tenho link, tenho link não, tenho vídeo no canal e também posso deixar o link na descrição se vocês ainda não viram. Mas todo o resto da linha, catalisador, panela do meio, etc, estava 100% original. O Gonçalo aconselhou-me a colocar uma panela nova visto que aquela vai se desfazer. Fui ao site da Banggood como eu vos tinha dito já em outros vídeos, a Banggood agora está a carregar muito muito em material para carros. Admissão, tubagens de admissão, filtros, reguladores de pressão, dump valves, escapes, cutouts, eles agora estão a carregar muito e muito. Eu os aconselhei eles a fazerem isso porque carros é o futuro, mais à frente. Os carros é o futuro! E eles têm lá panelas do meio. Têm desta panela em 60, em 70 e creio que 50. Eu vou deixar o link na descrição desta em particular. E se vocês virem nos meus vídeos, eu também já tinha arranjado uma para o Punt GT. Era ligeiramente mais curta, porque o Punt GT tem um bocadinho menos de espaço na zona onde eu idealizava meter aquela panela. Mas o capo tem mais espaço, então eu pedi uma mais comprida. Esta já aparece assim uma grande bazooka. Esta é de 60mm, custa mais ou menos 40, 45€. Vocês podem pedir já com o delivery express que vem ter a vossa casa, não há alfangas, não há nada. E vem ter a vossa casa. E vai ser esta a panela que quando eu tiver a oportunidade vou lá levar ao Gonçalo para ele meter a panelazinha do meio. Isto é muito boa opção, mesmo para quem não quer um carro do aço. Se as vossas panelas de carros normais se estragaram, não gastem tipo 70€ ou 80€ numa panela de uma inova. Metam destas, inox, isto dura uma vida. O carro cai, cai tudo e a panela está lá. Isto é muito bom, o material é muito bom. Ela por dentro tem aqui as ranhuras típicas para evitar o ruído. Isto dura uma vida. Na descrição eu vou deixar o link desta panela. Lembrando que eu agora tenho código de desconto na Banggood. Está lá também na descrição. Vocês vão ao checkout, colocam aquele código e têm um desconto à maneira. Falta! Era isto que eu vos tinha para mostrar. É um vídeo rápido. Vocês já sabem, sempre que eu compro alguma peça para o meu carro, me patrocino alguma peça para um carro meu ou o que quer que seja, eu faço um vídeo. Uns gostam, outros não, mas eu acho que um canal de carros, não é um canal de carros, o canal do Yuri francês tem um pouco de tudo. É ginásio, é carros, é unboxings, é tudo, é tudo! É o canal do aço! Seja nos carros, seja aço! Lembrando, as minhas sweats ainda estão à venda e há dias houve nos comentários malta que me disse que as sweats nunca mais apareceram e tal. Malta, na descrição está o e-mail, sweats, t-shirts, autoclantes, portas-chaves do GAS, aquele que eu meti no Instagram já há várias fotos. É tudo! Contactam-me por e-mail, eu como não tenho tempo para tratar disso, tenho um rapaz amigo com uma gráfica que está a tratar disso e ele faz esse processo convosco. Malta, fiquem bem, grande abraço e apoiem o canal do GAS! Apoiem o canal do GAS! GAS!